Duas técnicas são as mais conhecidas, uma delas seria o Federer, ele faz muito isso. O que ele faz? Quando ele começa a usar o seu braço esquerdo, ele vai usar o seu braço esquerdo fazendo esse movimento aqui, ele faz como se estivesse acompanhando a raquete e virando um pouco mais o corpo aqui, assim, nesse sentido aqui, então ele faz isso daqui, por que ele faz isso? Porque na hora que ele vai bater na bola ele tem uma rotação muito maior do tronco, ele tem um pouco de velocidade, e tem outros tenuistas que gostam de fazer o que? Eles gostam do braço esquerdo fazendo uma linha reta, ele sobe, vem para trás e sobe, vem para trás e sobe, então ele não movimenta muito o ombro, o Federer já movimenta mais o ombro, ele vira mais o tronco. Então a dica de hoje é mais ou menos essa, presta muita atenção em como o seu pé vai estar posicionado e como você vai começar o movimento com a sua raquete. Isso não é apontando para o lado, trouxe para frente, deixe o seu punho confortável aqui. E aí na sequência você vai fazer o que? Presta atenção que você tem o movimento mais torcidinho, que seria esse daqui, ou se o seu movimento é esse mais retinho. O errado seria qual? que eu vejo muito em quem está começando. Leva o braço esquerdo para trás aqui, para depois soltar a bola. O braço esquerdo nunca vai para trás, ele vem para a sua frente. Frente e você joga a bola na sua frente. Ele não vai levar o braço aqui para trás. É muito importante você iniciar o golpe da forma certa para não ter que no meio do caminho você ter que fazer adaptações. para trás. Tchau. 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 Tchau.